O Caminho da Gratidão, vigésimo segundo dia. Bom dia, queridos companheiros de caminhada. Estamos entrando na reta final de nossa caminhada da gratidão. E eu só tenho motivos para agradecê-los. Obrigada, obrigada, muito obrigada. Hoje, vamos criar um dia extraordinário em nossas vidas. Se você está ouvindo este vídeo um pouco mais tarde, em meio às suas tarefas rotineiras, repita-o amanhã logo que acordar, para que possamos colocar em prática o poder da cocriação através da gratidão. Tome sua água da gratidão, que já está reservada desde ontem, e diga Muito obrigada pelo dia extraordinário que se descortina à minha frente. Todos os meus passos hoje serão abençoados pela graça e facilidade, transformando meus objetivos em magníficos resultados. Obrigada, obrigada, muito obrigada. Ao repetir três vezes, você está transformando o seu muito obrigado em poderosa oração. Antes de iniciar suas tarefas, faça rapidamente uma lista mental de seu dia da seguinte forma. Por exemplo, Muito obrigada pela forma mágica e rápida que chegarei em meu trabalho. Muito obrigada por eu poder me preparar a tempo para a maravilhosa reunião com meus clientes. Muito obrigada pelo melhor contrato que fecharei para ambas as partes. Muito obrigada por coroar meu trabalho com o sucesso. Muito obrigada pelos momentos de pura criatividade que terei junto aos meus colegas. Muito obrigada pela facilidade que terei para encontrar uma mesa no restaurante lotado. Muito obrigada pela tarde maravilhosa que terei, repleta de ideias, de contratos, que me renderá um crescimento ainda maior. Muito obrigada pelo horário perfeito que consegui para minha consulta médica, pois eu sempre consigo o melhor horário. Muito obrigada pelo chocolate delicioso que deixaram em cima de minha mesa de trabalho. E assim vai. Agradeça antecipadamente pelos acontecimentos de seu dia. Crie mentalmente o resultado que você deseja e agradeça por tê-lo concretizado. Transforme isso num hábito e verá os resultados extraordinários que terá. E à noite, agradeça pelo dia perfeito que você teve com todos os detalhes, pois tudo acontece sempre da forma que tem que acontecer. Abençoe sua noite de repouso com a certeza de que o amanhã sempre será melhor. Sinta gratidão por tudo que viveu e aprendeu. E respire profundamente três vezes, sentindo a gratidão enchendo seu peito, dá mais pura alegria por estar vivo. Beba sua água lentamente e ofereça seu melhor sorriso para o Deus que habita em você. Dizendo, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Boa noite e muito obrigada. Bom dia, queridos companheiros de caminhada. Só tenho agradecimentos a fazer-lhes por tanto carinho recebido. Que a minha gratidão se multiplique em bênçãos em suas vidas. Apanhe seu copo com a água da gratidão e beba-o, sentindo a gratidão invadir cada célula de seu corpo, dizendo, obrigada, obrigada, muito obrigada. Gostaria que refletissem sobre qualquer coisa que esteja preocupando você hoje. Pode ser um relacionamento, uma doença, uma conta a pagar, ou um trabalho que esteja difícil de finalizar. Pode ser qualquer situação que não esteja tão positiva em sua vida. Se for um relacionamento, escreva em um papel cinco agradecimentos para esta pessoa, chamando-a pelo nome. Maria, eu te agradeço pelos filhos maravilhosos que nós temos, pois eles são os melhores presentes que recebi. Obrigada, obrigada, muito obrigada. Se for uma doença, também é possível agradecer. Muito obrigada, pois através dessas manifestações desarmônicas em meu corpo, pude perceber que não estava sendo grato o suficiente por minha saúde. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, porque estes momentos de debilidade física me proporcionam uma parada obrigatória em que posso reorganizar meus pensamentos e relacionamentos. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Em toda situação aparentemente negativa, esconde-se o verdadeiro motivo de sua experiência e seu real aprendizado. Se você conseguir encontrar cinco motivos para agradecer em cada situação que esteja lhe incomodando, você verá seus sentimentos mudarem em relação a esta situação. E você terá vencido mais uma etapa. E futuramente não haverá nada que o abale, pois você saberá que por trás de qualquer dificuldade aparente está uma grande lição a ser aprendida e pela qual você só sentirá gratidão. Se você focar no momento atual, todo o passado ficou para trás. Você já venceu. Agradeça. Se o momento atual está ruim, agradeça por estar enfrentando com dignidade e gratidão. Gaste um minuto de seu tempo para visualizar a situação resolvida da melhor forma possível e sinta com toda a sua alma a gratidão pela vitória conquistada. Dizem que a maior dor que um ser humano pode sentir é a perda de um ente querido. E com certeza é. Mas sempre nos restará lembranças maravilhosas com esta pessoa, o que nos trará motivos de sobra para agradecer. Pois pior que perder um amor é nunca tê-lo vivido. Faça seu exercício de agradecimentos durante o dia para coisas que lhe incomodam e à noite leia seus agradecimentos segurando seu copo com água e beba sentindo gratidão por ter vencido a negatividade recuperando sua mestria sobre qualquer situação e diga eu sou a ressurreição e a vida da minha gratidão eu sou a ressurreição e a vida da minha mestria eu sou a ressurreição e a vida da realização do meu plano divino eu sou eu sou eu sou muito obrigada por mais um dia juntos boa noite o caminho da gratidão 24º dia bom dia queridos companheiros de caminhada não importa a situação em que você está agora primeiro imagine a situação que você gostaria de melhorar visualize-se na situação ideal e agradeça como se já estivesse em tal situação simplesmente agradeça como se já estivesse vivendo a situação ideal apanhe seu copo com a metade da água reservada na noite anterior e abençoe seu dia dizendo eu agradeço pela força vital que anima meu corpo e abençoe a tudo e a todos que fazem parte da minha vida obrigada obrigada muito obrigada quando você coloca gratidão numa situação negativa você elimina a condição negativa criando outra totalmente nova se você está vivendo uma situação negativa em sua saúde ou se você tem pensamentos críticos e insatisfação sobre sua aparência física você não está sendo grato por seu corpo e isso o coloca em fragilidade até que adoece se você suspeita ter alguma doença até mesmo sem ser diagnosticado e começa a pesquisar a respeito e investigar você coloca seu foco na doença e não na saúde o que atrairá mais doença se está sem dinheiro e se põe a pensar em como fará para pagar suas contas mais dívidas surgirão e menos dinheiro terá lembre-se escreva nas contas que chegam muito obrigada pelo dinheiro e nas contas pagas pago muito obrigado e sintam gratidão pelo que estão pagando pelos alimentos roupas serviços com a saúde a mesma coisa muito obrigada por minha saúde perfeita muito obrigada por meu corpo perfeito porque aquele que não tem gratidão por sua saúde por seu corpo por seu dinheiro por seus relacionamentos mesmo o que tem lhe será tirado e aquele que tem gratidão por sua saúde por seu corpo por seu dinheiro por seus relacionamentos lhe será dado mais e terá em abundância de saúde de dinheiro de amor etc entenderam pensamentos e sentimentos negativos sobre saúde seu corpo seu dinheiro seu trabalho seus relacionamentos afasta cada um desses itens de você e reduz ainda mais o que você já tem se se você sente inveja do que o colega ganha do que o vizinho tem menos você terá você se sente carente em relação a algo ficará mais carente ainda e trará cada vez mais situações de carência para a sua vida seja em que área for se você sente gratidão pela abundância em sua vida mais abundância atrairá tenho três sapatos e acho que tenho pouco até os que tenho perderei se tenho um sapato e sou grata por ele mais sapatos terei e assim por diante lei da gratidão atração você não pode se sentir desapontado e grato ao mesmo tempo desapontamentos afastam gratidão atrai se você não for grato por cada item recebido em sua vida você estará cortando o fluxo da abundância do universo em vez de reclamar pelo aumento insignificante em seu salário agradeça pelo acréscimo de coisas que poderá fazer com ele se alguém lhe paga um café se você ganha um presente se consegue um desconto se recebe um prêmio no trabalho tudo isso é dinheiro que você ganhou agradeça para atrair ainda mais se você pensar apenas no dinheiro como moeda talvez talvez não consiga sentir a gratidão necessária mas se imaginar no que poderá fazer ou realizar com este dinheiro você sentirá muito mais gratidão se você deseja ter dinheiro para viajar imagine-se comprando sua passagem imagine-se usufruindo de seu dinheiro imagine-se no local que deseja visitar o hotel as paisagens quanto mais detalhes para agradecer melhor mas não imagine o quanto seria bom se acontecesse imagine-se sentindo gratidão por ter conseguido realizar sinta a emoção de estar vivendo seu sonho e à noite segure seu copo com água e visualize seu desejo mais intenso já concretizado e agradeça profundamente por tê-lo alcançado nunca se esqueça você cria sua realidade através da gratidão então suas últimas palavras do dia devem ser obrigada obrigada muito obrigada o caminho da gratidão 25º dia bom dia queridos companheiros de caminhada muito obrigada por 25 dias de sua companhia a cada dia de caminhada aumentamos aumentamos nossos passos de gratidão e tenho certeza de que hoje você é uma pessoa muito mais grata do que no primeiro dia de caminhada assim como eu apanhe seu copo com a água da gratidão e diga muito obrigada pelo novo ser que acorda esta manhã pela nova vida que escolhi viver pelas inúmeras bênçãos que tenho para agradecer obrigada obrigada muito obrigada então beba sua água com toda a gratidão que puder sentir por tudo que você ainda irá receber como resultado de sua própria gratidão hoje vamos nos espelhar na filosofia de vida da Sete Noie a gratidão certa vez participei de um seminário da Sete Noie em que começávamos o dia juntando todo o lixo que encontrássemos no pátio nem que fossem folhas dizendo muito obrigado a cada vez que juntávamos o objeto podemos praticar a gratidão em qualquer lugar realizando qualquer tarefa mas uma prática muito eficaz é enquanto caminhamos se caminharmos lentamente por dois minutos dizendo muito obrigada a cada passo dado mesmo que não estejamos sentindo tão profundamente a gratidão ao final ao final do exercício nos sentiremos muito melhor ouvi dizer que Einstein fazia isso todos os dias dizia muito obrigada cem vezes ao dia e a gratidão interna se exterioriza em mais motivos para agradecer se além de pronunciar as palavras muito obrigado você conseguir intensificar o sentimento de gratidão concentrando-se em seu coração você estará aumentando a saúde de seu coração e até mesmo seu sistema imunológico a maioria das pessoas fecham os olhos ao dar um beijo de amor porque intensifica o sentimento então feche os olhos e diga muito obrigada muito obrigada muito obrigada se preferir coloque sua mão direita sobre o peito como se estivesse cantando o hino nacional você sabia que a intenção é esta intensificar sua gratidão e amor pela pátria então intensifique sua gratidão para obter melhores resultados em toda sua vida e à noite apanhe seu copo com a água da gratidão e agradeça pelo dia de intensa gratidão que você viveu coloque sua mão direita sobre o coração feche os olhos e diga muito obrigada muito obrigada muito obrigada respire fundo dê um sorriso para você mesmo e sinta muita gratidão pela pessoa maravilhosa que você é tenham todos uma boa noite muito obrigado o caminho da gratidão vigésimo sexto dia bom dia queridos companheiros de caminhada que nosso dia seja magnífico apanhe seu copo com a metade da água reservada na noite anterior e agradeça pelos extraordinários e magníficos resultados que você terá hoje dizendo obrigada pelo dia magnífico que se inicia muito obrigada muito obrigada muito obrigada em vez de criar expectativas negativas habitue-se a esperar sempre o melhor resultado se for abrir uma correspondência espere o melhor se receber um telefonema sinta a expectativa de boas notícias se for chamado na sala do chefe espere novidades positivas nunca crie uma expectativa baseada no medo ao contrário sinta gratidão pelo resultado mega ultra extraordinário que você terá em todos os aspectos de sua vida se realizar uma prova um teste uma entrevista de emprego sempre visualize-se comemorando o resultado e a conquista de sua vaga a gratidão antecipada lhe garante a atração dos melhores resultados se demorarem a concretizar um objetivo ou sonho está faltando gratidão intensifique-a a lei da atração é tão exata quanto a lei da gravidade e do magnetismo se você consegue sair para caminhar com a certeza de que permanecerá firme no chão em vez de sair flutuando então pode ter a mesma certeza quanto a atração que a gratidão exercerá em sua vida apenas treine e pratique e o resultado aparecerá mesmo com uma situação futura quando você sentir que precisa que tudo dê certo você se lembrará que a fórmula mágica é aplicar gratidão pelos excelentes resultados que terá segundo os livros o segredo a magia e o poder de ronda bar existe uma técnica muito eficaz para realizar nossos sonhos que é fazer uma lista com todos os nossos sonhos e todos os dias ler estas intenções e agradecer por já tê-las alcançado e à medida que forem se concretizando vá substituindo seus sonhos por outros sonhos novos não importa o tamanho de seus sonhos você pode alcançá-los através da gratidão então nosso exercício de hoje é construir sua lista dos sonhos do tamanho que você quiser depois selecione os dez mais importantes colocando-os à frente da lista e acrescente os demais no final você deverá ler esta lista diariamente portanto coloque-a em sua carteira e carregue-a com você na medida que for concretizando vá acrescentando novos pedidos sempre colocando os dez mais importantes na frente mas a fórmula correta é usar a regrinha da gratidão desta forma eu agradeço pela chegada de meu carro novo que me traz muitas alegrias obrigada obrigada muito obrigada estou profundamente grata por ter sido aprovada no concurso que realizei pois com isso minha vida tomou novo rumo obrigada obrigada muito obrigada e se você quiser dar uma impulsionada em seus desejos leia sua lista quantas vezes puder durante o dia no mínimo duas vezes e sinta muita gratidão por cada um deles e a noite antes de se deitar pegue seu copo com a água da gratidão e leia sua lista dos sonhos não esquecendo de dizer três vezes muito obrigada ao final de cada um de seus sonhos tenham uma excelente noite com serenidade e gratidão em seu coração obrigada obrigada muito obrigada o caminho da gratidão vigésimo sétimo dia bom dia queridos companheiros de caminhada ontem realizamos o exercício para concretizarmos os nossos sonhos e hoje daremos mais um passo para acelerar a concretização precipitação de cada um deles apanhe seu copo com a água da gratidão que foi reservada ontem e diga eu abençoo todos os meus relacionamentos eu abençoo toda a minha família eu abençoo todos os meus amigos eu abençoo todas as pessoas que cruzam o meu caminho eu abençoo toda a humanidade obrigada obrigada muito obrigada agora beba sua água e se abençoe a forma mais eficaz de atrair gratidão para sua vida é sentir gratidão pelo outro se alguém próximo a você estiver necessitando de ajuda em qualquer área de sua vida você pode ajudar mas se você enviar sua gratidão para a área que a pessoa necessite de ajuda é para lá que sua energia irá se deslocar sua intenção de ajudar a crescida de gratidão é ferramenta de puro poder se a pessoa estiver doente sinta gratidão pela saúde perfeita desta pessoa se estiver enfrentando problemas financeiros sinta gratidão pela abundância e prosperidade desta pessoa e assim em todos os assuntos foque na solução do problema agradecendo pelo pronto restabelecimento da ordem neste setor toda vez que você envia gratidão pela saúde de alguém sua saúde aumenta se envia gratidão pela abundância na vida de alguém adivinha abundância em sua vida amai o próximo como a ti mesmo lembra tudo o que desejares a outrem volta para você e dobrado então fica fácil atingir seus objetivos não acham? deseje ao próximo tudo de melhor e agradeça sinceramente pela vitória e felicidade de todos assim você será cada vez mais feliz durante o dia treine seu novo estilo de vida escolha três pessoas que estejam enfrentando alguma dificuldade e envie gratidão para a solução do problema e observe o resultado em sua própria vida você pode escolher até mesmo uma pessoa que você nem conheça mas que você constate que está necessitando de algo e pratique com todo o seu coração além de praticar a gratidão você estará desenvolvendo a compaixão e em breve você notará a mudança extraordinária que você está gerando em sua vida e à noite apanhe seu copo com a água e escolha a pessoa que você julgue que esteja necessitando mais de sua gratidão e agradeça sinceramente pela imediata recuperação em todos os setores da vida desta pessoa e finalize dizendo eu agradeço pela cura imediata sobre todos os aspectos de toda a humanidade obrigada obrigada muito obrigada o caminho da gratidão vigésimo oitavo dia bom dia queridos companheiros de caminhada estamos a três passos de finalizarmos o caminho da gratidão e assim como eu é bem provável que vocês também estejam se sentindo muito mais gratos do que quando iniciaram esse exercício sinto-me muito grata por isso e gostaria que deixassem um comentário sobre como se sentem com esta prática da gratidão agora bebam sua água da gratidão com a consciência de que só o fato de estarmos respirando já é por si um grande milagre vivemos em um corpo físico que se alimenta primeiramente de oxigênio indiscutivelmente não sobreviveríamos mais que cinco minutos sem oxigênio portanto nos sobra motivos para sermos gratos por cada árvore que há neste planeta alimentando amorosamente nossa necessidade primordial de oxigênio como se não bastasse a camada atmosférica existente na terra age como nosso cofre do tesouro porque além dela não existe ar nem oxigênio você pensa que tudo isso é casual ou dá para perceber que somos os filhinhos do papai gerados alimentados e protegidos de toda uma realidade inóspita que nos rodeia em nossa galáxia sem falar da radiação cósmica que há no universo e multiversos é fora houve muito planejamento e cálculo em tudo isso e uma vírgula fora do lugar uma fração microscópica mudaria completamente a realidade tornando impossível nossa sobrevivência na terra se você parar para pensar nisso você perceberá que ajoelhar-se é pouca gratidão diante de tanto amor e zelo você deve ser muito especial não acha independente de seu conhecimento em física e de como tudo isso se originou você não tem como negar que é simplesmente mágico e miraculoso estar vivo então encha seus pulmões de ar e sinta o quanto você é rico e abençoado diga muito obrigado pelo ar que você respira incessantemente sem nunca lhe faltar pois recebemos ar em abundância para alimentar cada uma de nossas células e para nos mantermos vivos obrigada obrigada muito obrigada quantas vezes na vida você pensou nisso quantas quantas vezes você já agradeceu por acordar e seu quarto estava cheio de oxigênio para você respirar à vontade você já abriu a janela pela manhã e disse nossa quanto ar para eu respirar muito obrigada Deus quando você sair a rua e se depara com a poluição você imagina que existe todo um mecanismo funcionando por trás disso tudo para que você e eu continuemos a ter oxigênio suficiente para continuarmos vivos você percebe que existem inúmeros seres vivos visíveis e invisíveis que estão fazendo a sua parte para que sua vida seja mantida e preservada muito obrigada Deus obrigada elementais da natureza obrigada a todos os seres que contribuem para que eu continue a respirar obrigada obrigada muito obrigada a gratidão é uma excelente ferramenta para que alcancemos nossos objetivos mas a autêntica gratidão se revela quando já não conseguimos observar um fenômeno da natureza sem agradecer quando agradecemos pelo sol pela chuva pelo vento pela terra pelos pássaros pelas flores por todos os seres vivos por toda a humanidade e principalmente pelo ar que respiramos isto é ser verdadeiramente grato e este tipo de gratidão é o que gera a verdadeira abundância em nossas vidas então hoje vamos nos lembrar de respirar profundamente com toda a gratidão que formos capazes de sentir pois este é um grande milagre da vida faça isso três vezes no dia e agradeça pela abundância de oxigênio que temos à nossa disposição sinta a felicidade que é poder respirar livremente e à noite apanhe seu copo com a água da gratidão e agradeça por todo oxigênio que você utilizou hoje sem nenhuma restrição e diga eu sou a ressurreição e a vida dos meus pulmões eu sou a ressurreição e a vida de todas as árvores do planeta eu sou a ressurreição e a vida de nosso planeta terra eu sou eu sou eu sou foi mais que maravilhoso ter estado com vocês muito obrigado e boa noite a todos o caminho da gratidão vigésimo nono dia bom dia queridos companheiros de caminhada estamos no limiar de nova consciência através da gratidão pois quando nos tornamos gratos pelo ar que respiramos atingimos um patamar superior onde podemos transmutar e transformar todos os setores de nossa vida apanhe seu copo com a água reservada na noite anterior e se dê ao luxo de degustá-la com o prazer da gratidão você acordou você está recebendo todo o oxigênio que necessita para a sua sobrevivência agradeça pela energia divina que anima seu corpo e o mantém como participante deste maravilhoso jogo que é viver neste planeta bem-vindos à vida se você ainda não se deu conta o universo inteiro conspira a seu favor pare e preste atenção em seus sinais você só não ganha as coisas de mão beijada porque existe a lei do livre-arbítrio que rege a vida na dimensão em que vivemos mas o universo passa o tempo todo colaborando para que você mesmo conquiste seus sonhos é como se a todo lugar que fôssemos encontrássemos setas que nos indicam o que devemos fazer para alcançarmos nossos objetivos já sabemos que a ferramenta chave para a nossa vitória é a gratidão então só nos falta prestar atenção e verificar onde é que precisamos usá-la em cada momento pelos sinais que o universo nos envia veja se você programou o alarme de seu celular para acordar pela manhã e ele não tocou em vez de jogá-lo na parede sinta gratidão por todas as vezes que ele funcionou e por tudo que ele lhe oferece se você acordar contrariado por ter que trabalhar em um sábado agradeça por ter um trabalho para ir se ao sair a rua a primeira pessoa que você vir for o carteiro agradeça por suas correspondências serem entregues na comodidade de seu lar se o trânsito estiver insuportável agradeça pelos meios de transportes que estão à sua disposição em sua cidade e principalmente se você tem um carro para se locomover se chegar ao banco e a fila for imensa agradeça pelos serviços prestados pelo banco e por todas as facilidades que lhe oferece principalmente pelo dinheiro em sua vida quando você passa por um sem-teto na rua agradeça por ter onde morar se passa em frente a um hospital agradeça por sua saúde são inúmeros os motivos e os sinais que o universo nos envia para sermos gratos e curar áreas de nossas vidas que necessitem de cura a gratidão é a cura utilize-a preste atenção aos sinais que lhes são fornecidos para que você cure sua vida se o relacionamento não anda bem é porque você não é suficientemente grato por seu companheiro se for com os pais com os filhos com o chefe igualmente adicione gratidão a todos os setores de sua vida e tudo automaticamente vai se resolvendo você tem o poder de curar sua vida e ninguém mais porque você acha que vivenciamos a dor em consequência de nossas escolhas para que haja aprendizado e passemos a escolher acertadamente o primeiro passo para o aprendizado é assumir a responsabilidade de tudo que acontece em nossas vidas se você dirigir embriagado e causar um acidente de quem é a responsabilidade de quem lhe vendeu a bebida ou sua que decidiu dirigir mesmo tendo ingerido álcool e assim é todo mundo erra mesmo que seja em diferentes graus para que serve o erro para aprendermos e como aprender com um erro através da gratidão como você vai sentir gratidão por um erro analisando todos os pontos positivos se você analisar negativamente só irá descobrir mais negatividade mas se você procurar por pontos positivos você descobrirá que por trás de um erro se esconde uma bênção e ao focar em bênçãos mais bênçãos atrairá você está percebendo a importância da gratidão em sua vida além de estar atento a todos os sinais que o universo lhe enviar faça uma análise hoje sobre alguns erros que você tenha cometido na vida escolha três deles e depois faça-se as seguintes perguntas que lição você tirou deste erro que benefícios este erro trouxe para a sua vida sempre existem benefícios em tudo que nos acontece por exemplo se você estiver indo apressado para o trabalho e for parado em uma blitz você ficará aborrecido porque chegará atrasado mas pode constatar que dirigir com pressa pode ter sérias consequências como causar algum acidente quem sabe se este atraso não o está livrando de algo mais sério durante o dia pode ser que você tenha que verificar o estepe o extintor o que devemos levar em conta sempre é que a intenção em uma blitz policial é verificar carros roubados motoristas com habilitação vencida embriagados existe um trabalho protetor por trás disso tudo que dificilmente nos ocorre então sejamos gratos por todas as blitz pelos pneus furados defeitos mecânicos elétricos e tudo mais pois somente uma visão divina é capaz de detectar o que é melhor para nós muitas vezes um atrapalho desses nos livra de um assalto outras vezes um assalto pode nos livrar de violências ou tragédias maiores e somente quando efetuamos um resgate kármico ou uma expiação através do aprendizado e da gratidão é que estamos livres para seguir adiante e progredir podemos abreviar e evitar o sofrimento se escolhermos a gratidão por tudo para acelerarmos nosso progresso quando você estiver em seu quarto hoje à noite se preparando para dormir apanhe seu copo com a água da gratidão e agradeça por todos os atrapalhos que surgiram em seu dia hoje e por todas as escolhas de sua vida que lhe trouxeram consequências negativas em vez em vez de classificá-las como erros classifique-as como bênçãos de aprendizado e perdoe-se por todas as vezes que falhou pois sua intenção por certo era acertar e você acertou seja lá qual foi o resultado pois aprendeu a lição e assim pode passar para a próxima lição você venceu e sempre vencerá beba sua água e diga muito obrigada por todas as experiências de minha vida obrigada obrigada muito obrigada tenham uma boa noite o caminho da gratidão trigésimo dia bom dia queridos companheiros de caminhada com certeza sentirei falta deste adeus desta saudação diária mas principalmente pela companhia diária de cada um de vocês obrigada obrigada muito obrigado hoje hoje como é o último dia do caminho da gratidão vamos direcionar sua gratidão para você com a mesma intensidade e carinho que você dedicou ao direcionar a gratidão para seus relacionamentos sua saúde seu trabalho seu dinheiro seus sonhos e todas as pessoas de sua vida hoje a gratidão é dedicada a você pois se você não sentir gratidão por você mesmo você estará atraindo negatividade se você é grato pela pessoa que você é do jeitinho que você é por tudo que você faz e pela forma que você faz você estará atraindo para você tudo que há de melhor na vida onde quer que você vá minha intenção com este exercício de gratidão é que você faça da gratidão um componente de seu ser em todos os dias de sua vida de forma permanente pois se você deixar de praticar a gratidão você perceberá que áreas de sua vida entrarão no negativo então basta intensificar a gratidão nesta área e tudo fluirá positivamente quando você incorporar o hábito da gratidão à sua vida por tudo e por todos a gratidão passa a fazer parte de você e você entrará em fluxo com o universo e o universo estará em você quando você alcançar este grau de unicidade com o todo você vai perceber que não necessita de mais nada porque tudo está em você e então só restará a gratidão como consequência e sobretudo como causa em sua vida onde quer que você vá em que situação for esteja em gratidão e jamais nada lhe faltará apanhe seu copo com água e em forma de gratidão vamos nos despedir agradecendo por este momento especial muito obrigada por um novo dia com vocês por ter acordado pelo oxigênio que está em abundância preenchendo os nossos pulmões pela bênção da saúde que nos mantém vivos por cada órgão em funcionamento em nossos corpos pelo sol que mantém a vida neste planeta nos trazendo alimento e condições de vida pela beleza que percebo através de meus sentidos mas principalmente pela capacidade de pensar de sentir e de amar pois esta sim é a característica que me identifica como quem foi feito a imagem e semelhança de Deus amados queridos companheiros de caminhada que a gratidão jamais saia de suas células mas se assim for volte ao primeiro dia e trilhe novamente comigo o caminho da gratidão obrigada obrigada muito obrigada quando temos um sentimento em nossos corações estamos criando ondas magnéticas e elétricas no interior de nossos corpos que se estendem além dos nossos corpos para o mundo a nossa volta e o que é mais interessante é que as pesquisas mostram que essas ondas não se estendem apenas a um ou dois metros mas a alguns quilômetros de distância de onde o nosso coração se encontra fisicamente a escuridão a escuridão não pode acabar com a escuridão apenas a luz pode fazer isso o ódio não pode acabar com o ódio apenas o amor pode fazer isso Martin Luther King então à noite pegue o seu copo com água novamente não deixe de fazer isso a água ela é 70% a constituição dos nossos corpos e nós podemos mudá-los através de nossas emoções e pensamentos vamos colocar gratidão todas as noites antes de dormir e sempre ao levantar não se esqueçam jamais de olhar o mundo com olhos de gratidão eu agradeço pelos comentários curtidas compartilhamentos e por cada pessoa que se inscreveu no canal para receber os vídeos muito obrigada sempre eu espero que vocês gostem dos meus outros vídeos porque serão muitos e de assuntos diferentes com certeza nos encontraremos um forte abraço muito obrigada por tudo de coração até breve e aí depois